Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês consigam escutar, porque eu não posso falar alto. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou no Airbnb, só que eu não estou sozinha. Os donos do apartamento também vivem aqui. Eu vim conversar rapidinho com vocês sobre o porquê de eu estar aqui. Faz tempo que eu planejo de vir aqui para realizar um tipo de trabalho voluntário. Então, eu fiz um esforço muito grande para estar aqui. E felizmente, justo agora que eu tenho alguns planos de caridade para fazer, de abrigos para idosos, para visitar, que eu tinha em planos de visitar, abrigos de crianças carentes, como eu comentei com vocês, que esse tipo de coisa é que me mantém viva também, por conta da depressão. Como eu falo abertamente, eu estou num momento da minha vida financeiramente complicado. Estou com algumas coisas que eu preciso resolver na minha vida, na minha questão profissional, para que as coisas melhorem. Esse tipo de trabalho voluntário, para mim, é muito importante, para que eu continue viva, continue tendo algo que me faça feliz em realizar. Então, amanhã, eu estarei fazendo uma visita no lar de Frei Luiz, para conhecer um pouquinho lá, porque era, assim, uma vontade muito grande minha. Tanto é que eu estou no Rio de Janeiro, mas, assim, estou com zero vontade de visitar a praia. Estou totalmente apática, né? Eu não quero que vocês entendam isso como, ah, ela pode estar lá e não estar curtindo a praia, ou, enfim, ela está com dinheiro para poder viajar. Não. Estou, basicamente, aqui, num quarto muito simples, muito desconfortável, não estou conseguindo dormir, enfim, né? Mas é isso. A questão de você fazer o bem pelas pessoas é sobre isso. É sobre sacrifícios que a gente tem que fazer na vida da gente em determinados momentos. Não quer dizer que eu vou passar por certas dificuldades por muito tempo. Como eu já comentei no canal, eu estou num momento difícil financeiramente, como todo mundo, a maioria. e não é por conta disso que eu vou deixar fazer coisas relacionadas à caridade que me façam bem. Então, por isso que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Tem duas palestras muito importantes que eu pretendo assistir. Então, eu não estou aqui para fazer turismo, até porque eu não posso. O meu dinheiro está contado. Muito contado. Na verdade, eu fiz uma coisa que eu nem gosto de fazer, que é passar para o cartão de crédito, esse tipo de gasto, para conseguir vir até aqui fazer esse trabalho voluntário. Até por isso que eu comentei que quem sentisse bem de ajudar o canal seria por conta disso. Estou comendo o básico que eu posso, economizando o máximo. Então, eu não prometo de mostrar. Eu sei que tem muita coisa bonita aqui no Rio de Janeiro, mas eu não prometo, infelizmente. E eu nem estou com ânimo. Eu não estou com vontade. Além de eu estar sozinha num momento difícil, eu não tenho vontade, nem se eu estivesse com dinheiro de ir para a praia. E a praia está aqui de frente, eu não consegui ir. Tem piscina aqui no prédio, apesar de ser um apartamento, sim. Tem piscina aqui, eu não estou com vontade. Então, é um momento complicado. Eu quero que vocês entendam. Todos nós passamos por momentos delicados. eu estou com problemas muito sérios nessa parte financeira. Por enquanto, né? Por enquanto. Porque é o que eu falo. Hoje está tudo bem, mas o melhor está por vir. Então, quero que vocês entendam que é assim. se eu realmente coloquei lá para vocês que quiseram colaborarem com o canal ou por esse fato. Mas eu acredito que em breve tudo vai se resolver como muitas outras coisas difíceis que aconteceram e resolver. Então, fui lá, passa. Queria muito, muito mesmo estar numa condição boa para fazer uma viagem de turismo, né? Para conhecer os pontos turísticos. mas tudo isso demanda um bom dinheiro e eu não tenho no momento. Eu vou continuar deixando o Pix do canal por conta dessas situações e por conta também dos meus trabalhos voluntários. que me ajudam muito a, por exemplo, chegar lá amanhã e ter alimentos para doar lá, né? Coisas para levar lá para ajudar tanto os idosos como as crianças. O que acontece? É, provavelmente eu não vou poder gravar lá, né? Porque não faz sentido. Mas alguma coisa eu quero gravar para deixar de recordação. Lá de Frei Luiz é uma instituição muito bonita, muito bonita mesmo. Eles têm um trabalho muito lindo de caridade, de apoio, tanto psiquiátrico quanto espiritual, quanto de saúde. Tem as cirurgias espirituais que são muito conhecidas. Sem falar no trabalho deles de caridade que é muito lindo, é muito grande, é muita coisa. E muita gente ajuda de todas as religiões possíveis e imagináveis. Então, eu pretendo hoje, né? Porque agora é de madrugada, talvez eu nem durma porque eu estou sem dormir um bom tempo. eu pretendo ir até lá, ver como funciona, participar de perto e isso vai me fazer bem. Então, eu não estou aqui a turismo. Se eu conseguir fazer um passeio, se der, se meu dinheiro der para fazer algum passeio, eu vou fazer um esforço para fazer esse passeio, para ser um esforço. porque realmente eu não estou com cabeça para isso, né? Tanto é que eu falei. Estou de frente para uma praia e até agora nem consegui ir até lá. Eu acredito que Deus é muito bom. Como eu falei, Deus é muito bom. Ele nunca me desamparou. Essa fase vai passar. Infelizmente, as coisas quando acontecem para mim, vem meio que tudo de ruim, vamos dizer assim, de uma vez. Então, eu estou passando por problemas, questões até de justiça que eu tenho que mexer, que eu tenho que resolver. Como eu falei, me afastei. Então, meu salário foi por água abaixo. Então, estou vivendo momentos difíceis. não estou dizendo que vocês têm que me enviar dinheiro ou não. Eu estou explicando porque ainda tem muita gente que chega me criticando por, às vezes, eu postar um link ou alguma coisa assim. Então, Deus sabe as pessoas certas para nos ajudar nesses momentos, né? E quem não tiver que ajudar, tudo bem também, né? A vida segue igual para todos nós. Enfim, vou tentar, vou tentar, não digo que eu vou tentar aproveitar porque eu não vejo a hora de ir embora. Não vejo a hora de resolver o que eu tenho que fazer aqui, que vai me fazer bem, e é isso que vai me fazer bem, ir de ir embora para a minha casa, né? Porque tem muita coisa lá que eu pretendo resolver. então, eu sempre conto com a ajuda de você. Peço que cliquem no canal, que divulguem o canal, compartilha, já ajuda, porque pelo YouTube, eu não ganho mais nem um centavo. Então, eu quero muito investir nessa parte de trabalho voluntário, mas também custa dinheiro, e no momento está difícil para mim. No momento está difícil, mas eu acredito muito em Deus de que tudo vai se resolver na minha vida, e que logo eu poderei fazer as coisas que me dão prazer, que é ajudar o próximo, fazer trabalho voluntário, né? Esse tipo de coisa. Então, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a compreensão de vocês, eu ando bem cansada, bem preocupada com muitas coisas acontecendo, mas eu sei que Deus está do meu lado, e Deus vai me ajudar. Que Deus abençoe cada um de vocês também. Vou tentar fazer uma live na praia, aqui, alguma coisa assim, mais leve, pra que eu mesma talvez fique melhor do que eu tô. E é isso, gente, muito obrigada. Não deixa de curtir o vídeo, não deixa de compartilhar o vídeo, isso ajuda muito nesse momento, tá bom? Obrigada, e desculpa por incomodar vocês. Um grande beijo, e que Deus derrame bênçãos sobre a vida de vocês, assim como na minha também, nesse momento que eu mais preciso. Fiquem com Deus, e a gente se vê em breve num próximo vídeo. Tchau!